Oi, 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 gente, tudo bom com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu não sei se é episódio, se é capítulo, se o que é do nosso projeto Moana. Eu não tenho vergonha na cara, não, né? Eu passo mil anos sem aparecer aqui, aí quando eu apareço é só pra falar do projeto Moana. Sem contar que tá atrasado, né? Eu sei, gente, eu sei que tá atrasado. Eu sempre comento sobre isso com vocês, a minha mãe trabalha costurando, e aí tem o barulho da máquina, né, que é muito alto e aí não dá pra gravar de jeito nenhum. Só se for o vídeo que eu falo e narrando, e até narrando vai aparecer a máquina. Então, é um pouco complicado essa questão. E... Isso, né? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês o resultado do nosso projeto Moana. Gente, vocês estão achando algo estranho? Eu nunca apareço de cabelo seco. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre de cabelo molhado. Mas aqui eu tô de DF, eu só passei uma aguazinha. Por isso que tá bem detonando, porque eu dormi até de coque. Eu dormi de coque e aí depois eu passei só uma aguazinha. Se eu tivesse dormido com o ramo de cavalo aqui, ou solto, poderia ser que tivesse mais bonitinho, né? Mas, enfim, é uma questão, eu não tava afim de molhar. E... É isso, hoje eu vim mostrar pra vocês o resultado, né, desse mês do nosso projeto Moana. E é isso. Fique aí com o resultado e aí eu vou falar o meu parecer sobre todas as questões. Tá bom? Dá o tchau. Trinta. Ó, que tá dando até aqui. Mas só que aqui, aqui pra cima é trinta. 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 Tá entrando pro quarenta e uma estação fiopinho, gente. Trinta de baixo. Já voltei, né, gente Porque, na verdade, isso aí é só edição Na verdade, eu nem fui Já tava, já tinha gravado Essa medição é do dia 11, né, de agosto Hoje é dia 4 Eu só medi Aí eu ia fazer o resto Eu ia me mafiar, sei lá Eu não lembro, gente Mas aí eu não gravei Tipo, às vezes eu começo a gravar E aí tá um silêncio e tal Beleza, eu penso Hum, agora vai Aí eu começo a trabalhar Aí o fulano começa a fazer zoado Eu tenho, às vezes, outra coisa pra fazer E aí desfoque, aí não dá certo Mas Ficou aí Essa medição foi do dia 11 Eu acho que do último mês também eu medi Ou foi dia 11 ou foi dia 9 Não lembro Como vocês viram, né Meu cabelo não cresceu muito Tô um pouco chato de alta, né Porque um centímetro, meu pai Um centímetro Mas o que eu vou comentar sobre Sobre isso com vocês Quem me segue lá no meu Instagram Que eu vou deixar aqui pra vocês Que é Arroba Mona Lisa Viu que fizeram uma palhaçada aí comigo Eu inventei de deixar o meu shampoo no banheiro E aí Parece que derramaram Porque nem parece que usaram Porque é um shampoo de 325 NL Que eu usei Tava por aqui E de repente ele estava por aqui Então eu fico um pouco chateada E eu acho que Eu acredito que eu consegui usar Umas quatro vezes só Ou cinco Não lembro exatamente Perfeitamente É tanto que eu já não estava mais Nem marcando É Primeira aplicação Primeira publicação Segunda Segunda aplicação Terceira aplicação Quarta aplicação Eu já não estava mais nem comentando Porque eu já estava usando Só o tônico E nada mais Sobre o tônico também Depois que o shampoo acabou Eu também não quis mais ficar usando o tônico E gente Eu não sei o que aconteceu Mas Vou comentar aqui sobre isso com vocês De todas as vezes Que eu uso Óleo de risco Como uma equitação Ou pra deixar no couro cabeludo Eu sempre sinto Que é um cheiro muito forte Me dá náuseas Às vezes tipo Ánsia de vômito Dor de cabeça E aí Com essa dor de cabeça E aí eu fiquei Palhaço E aí eu fiquei com essa dor de cabeça Com essa dor de cabeça E essa dor de cabeça Foi piorando Essa dor de cabeça Foi piorando Foi piorando E aí de tarde Quase de noite Eu fiquei com a dor de cabeça Tão forte Que eu estava suspeitando Que poderia ser Do óleo de risco Só que eu não tinha certeza Mas Eu estava com dor de cabeça Tão assim Que eu estava esperando Melhorar um pouquinho Pra me ir tomar banho Só que no lugar de melhorar Não melhorou Eu passei mais tempo sofrendo Com dor de cabeça Na verdade Aí eu estava esperando Melhorar Não melhorou Mas aí Quando Eu acho que ele não Não sei se melhorou Eu sei que eu disse Não, basta Já passei a tarde Toda Com essa dor de cabeça De cabeça muito forte Aí eu fui tomar banho Aí eu estava sentindo Minha cabeça pesada Assim Sei lá Eu não sei Se eu estava tipo Meio gripada Eu não sei Não sei Eu estava até lembrando Que quem tem sinus E essas coisinhas Às vezes sente a cabeça pesada Não sei Gente O que era Não sei Aí eu fiquei com dor de cabeça Muito forte E aí eu lavei meu cabelo Mas não melhorou Mas eu tirei O tônico Mas não melhorou E aí Eu tirei E tomei remédio E tudo mais E aí eu acho Que eu não usei de novo Eu não lembro Se eu usei de novo Ou eu acho Que da outra vez Que eu usei Eu deixei Em umas meia horinha só Porque eu suspeito Não tenho certeza Eu suspeito Que possa ter sido tônico Mas eu lembrei agora Que eu acho Que nesse dia Ou eu não tinha jantado Ou eu não tinha merendado Então Pode ter sido Uma coisa com a outra Mas eu não sei Porque às vezes Quando eu uso óleo de rícina Eu fico um pouco enjoada E nas primeiras vezes Que eu usei o óleo de rícina Eu também fiquei com dor de cabeça Que eu lembro Que eu comprei até De farmácia mesmo E eu fiquei com dor de cabeça E eu lembro que toda vida Que eu usava Eu ficava com dor de cabeça Então Tem um fator de coisa Que pode ter sido Mas eu não sei Exatamente o que é Mas eu acho Que o óleo de rícina Pode ter sua parcela de culpa E aí Eu acho que eu usei Gente Umas 4, 5 vezes O shampoo no máximo E o tônico A mesma coisa também Não usei mais E também Nesse mês Eu não cuidei muito Do meu cabelo Porque tem meses Que toda vida Que eu lavo Eu hidrato Tem toda aquela rotina Todo aquele cuidado Fazer aquela massagem Com o óleo Com o tônico Com o shampoo Que isso estimula E isso ajuda muito E eu sei que nesse mês Não foi assim Sabe? E foi tipo Bem deslechado Teve vezes Que como eu disse Que eu senti a dor de cabeça Teve que eu passei Deixei meia horinha Nem massagei Só passei e fui Aí lavava a cabeça Correndo Só pra dizer assim Que eu lavei Porque Nem sempre eu tava Tendo tempo Mas eu tava No dia de lavar o cabelo Aí eu ficava Não, não vou lavar hoje Vou lavar amanhã Porque amanhã tem mais tempo Aí não tinha Aí não vou lavar Depois da manhã Porque hoje Eu não tô com tempo Aí ficava adiando Adiando Mas ainda no fim Lavava de qualquer jeito Não cuidava Não hidratava Então eu acho Que tudo isso É uma questão Que Esse cuidado Tirar um tempo Pra fazer a massagem Estimular Isso vai também Isso vai também Definir E É isso gente Eu acho Que foi essa a questão E eu também Espero que tenha Ficado tudo bem Explicadinho Porque falar muito Eu falo Mas que esteja Se está explicadinho Se dá pra entender Eu não sei Mas espero que sim É isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Eu sei que eu tô Bem sumida Às vezes Fico até triste Por isso Porque eu queria Ter mais conteúdo Mais coisas pra gravar Mas às vezes Não tenho ideia E às vezes Não tem como Barulho Essas questões Mas é isso Mas é isso Eu só tô falando É isso Espero muito Que vocês tenham Gostadinho No meu cabelo Nesse vídeo Que eu fiz No começo Dessa quarentena Eu nem picotei Meu cabelo Todinho Meu cabelo É um pouco complicado Porque essa parte Aqui ó Ela cacheia Mas o resto É ondulado Aí essa parte Aqui ela cresce Um pouco mais devagar Porque ela cresce Cresce Mas parece que não Cresce Ninguém quer saber Ninguém quer saber Quem se importa Quem se importa Tô passando Tô passando Passar o vídeo Todinha Que hora É isso gente Esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Inclusive Eu trouxe uma linha Pra testar E aí eu Postei lá Gente Posto no IGTV Ou no Youtube Eu tava Tá saindo pro Youtube Né Pra me trazer mais Conteúdo que a cá Mas aí todo mundo Todo mundo Maurício Na verdade Voltou no IGTV E aí é uma linha De cachos Que eu vou testar Tô ansiosa Mais rápido possível Eu vou testar Tô tão ansiosa Espero que esteja tudo Bem explicado E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado por assistir Até aqui Que eu acho que Ninguém ficou até aqui É isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o seu like Me seguir nas redes sociais Que é Moni, Elisa e Ellen Um beijo No coração de vocês E até a próxima Tchau Beijo Foi